Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bielo, BN. Nós não estamos aqui tomando café da manhã como a nossa querida Leite, que está comendo um bolinho de milho lá, mas a Marinette e eu vamos assim agora pegar letrinha por letrinha para cada milhozinha, não, Marinette? E a Leite fica ali, a gente fica nas letrinhas e a nossa irmãzinha lá fica saboreando. Então, esse saboreando, estamos nos referindo ao livro Nem Céu, Nem Inferno, no qual vamos reler a apresentação. Desde os últimos anos, o Espiritismo vem passando por uma grave revisão de sua história, por meio de diversas iniciativas independentes, em diversas localidades. Como havíamos falado, a Simone Privato, ela escreveu um livro chamado O Legado de Kardec, O Legado de Allan Kardec. Foi graças a essa pesquisa de Simone Privato, que ela trabalhava no consulado brasileiro, se eu não me engano, em Paris, porque ela encontrou tudo isso em francês, então foi em Paris, foi na França. Ela conseguiu, ela fazendo essas pesquisas, ela descobriu algumas coisas estranhas. E foi, foi anotando e cada vez mais pesquisando. No que você refere aqui a diversas, aqui, diversas iniciativas independentes, é o que estamos falando, como Paulo Henrique de Figueiredo, que passou mais de 25 anos, escrevendo livros. E cada vez mais estão surgindo livros. Por quê? Porque também Canuto foi, na época de Kardec, a Paris, ele escreveu tudo à mão, encontrou, na época, um armário que tinha documentos de Kardec. Posteriormente, tudo isso, tudo isso foi, como é que se diz? Queimado. Então, ele passou três anos só para poder, três ou dois, gente, eu não me recordo, só para poder escrever tudo isso, levar para o Brasil. Quando chegou, mostrou a Chico e falou, isso não é tempo, não é tempo de ser divulgado. Guarde isso como se fosse o tesouro da tua vida. E ele ficou, e guardava, ele dormia com esses documentos no local do lado dele. Depois de não sei quanto tempo, acho que foi cinco ou quatro anos, o filho, ou sobrinho, sei lá quem foi, chegou a Paulo Henrique de Figueiredo e mostrou a Paulo Henrique de Figueiredo isso. Ele teve quase um ataque cardíaco. Todos esses documentos foram doados para as pesquisas que estão sendo feitas hoje pela FEAL, que é o Centro Espírita André Luiz em São Paulo. E eles fizeram um centro de pesquisa. E esses documentos estão agora sendo codificados, analisados e para ser trazidos para nós. E, graças a isso, um deles é o Nem Céu e Nem Inferno. Temos também autonomia. Eu vou mostrar a vocês. Autonomia. A Marinette da Ciente, mais como filosofia, a lei de anúncio da Ciente. Tem autonomia. Ah, gente, vocês estão aí agora? Déu. Autonomia. O primeiro foi... O primeiro de tudo foi o Revolução Espírita. Revolução Espírita. Ele passou vinte e poucos anos para escrever isso. Antes disso foi o Mesmer, mas no que se refere a Espiritismo, foi a Revolução Espírita. Depois... Ai, gente. Revolução Espírita, autonomia. Nem Céu e Nem Inferno e está saindo um outro. Isso aqui conta a história do Espiritismo, como chegou no Brasil. Então, resolvemos a Marinette e eu estudarmos o Nem Céu e Nem Inferno, porque foi indicado pela Marisa, porque como foi tão adulterado os livros Nem Céu e Nem Inferno e a Gênese, e nós estudamos isso, que é diário... Então, a Marinette... Marinette é cruel. Marisa... Marisa. Zélia começa com Céu, Nem Céu e Nem Inferno. E como nós estávamos com vontade de estudar... Às vezes são coisas que passam e estamos aqui. Então, no que se refere a essas iniciativas independentes, são esses, é o Paulo Henrique de Figueiredo, aquele Lucas Sampaio... Gente, é um grupo de pessoas impressionante. E surgindo... Por exemplo, o Charles Kempf, aqui da França, também já fazia essa pesquisa lá em Paris. E ele conseguiu tirar fotografias, escanear, e ninguém sabia disso. Quando começaram a fazer essas pesquisas, um foi trocando o documento com o outro. Você vê... Vocês veem como a coisa tem que correr, tem que aparecer, como as mesas girantes. E eles começaram a trocar figurinhas. Um envia documento para o outro. E depois chega, no caso, até as nossas mãos. E é isso que ele está se referindo quando se fala em diversas localidades e por meio de iniciativas independentes. Uma consequência de descobertas inéditas de fontes primárias, tais como os documentos... Olha aí, gente. Cartas manuscritas dos originais do professor Hipólito Rival. Ui! O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Que estranho. Você passou por agradecimento. É! Não, mas fez um barulho, sabe, Marinette? Faz tuco, tuco, tuco. Eu falei, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Está na mão. Aqui. Rivali, que adotou seu como pseudônimo alcunha Allan Kardec. Rascunhos, pensamentos, artigos inéditos. Está certo isso? Está. Está. Graças a Deus conseguimos isso, hein, Marinette? Sim. Entre outros, as surpreendentes descobertas... Quem quiser, por favor, complemente, porque vai ser muito bom. As surpreendentes descobertas dessas pesquisas deverão, inevitavelmente, promover ampla recuperação do verdadeiro legado de Allan Kardec. Mas, antes disso, é preciso conhecer o infame desvio que a doutrina sofreu e que adulterou sua proposta moral revolucionária. A notícia gravíssima, comprovada por documentos originais registrados no cartório de Paris na época, que agora podem ser devidamente examinados, porque chegaram até eles esses documentos. A Simone Privade conseguiu também um dos lá na Biblioteca Nacional de Paris. E está lá ainda. Eles atestam que o Espiritismo sofreu um terrível golpe iniciado por alguns poucos indivíduos próximo à sociedade parisiense de estudos espíritas. Como vamos demonstrar, meses após a morte de Kardec, a sociedade anônima, que deveria ter sido criada para dar continuidade ao desenvolvimento do Espiritismo, foi estabelecida na forma de uma empresa com fins lucrativos, cujos administradores atribuíram a si mesmos plenos poderes para fazer da revista espírita, da livraria e das obras de Kardec o que bem entendesse. Isso já tínhamos visto também, né, Marinette? Que eles adulteraram e que o nome deles nós também vimos, vai ser visto, vai ser revisto, porque... É impressionante que, quando tudo isso começou, o objetivo era só das pesquisas na sociedade espírita parisiense. Eles sabiam que Kardec poderia desencarnar a qualquer hora. Eles já sabiam disso. Eles já sabiam porque Kardec, ou seja, Hipólito Leônio Denisard Rivail, estava enfermo, estava doente. Tanto que, na época, ele se afastou um pouco e foi para o interior da França, ficou lá durante o tempo. E, quando voltou, o negócio estava meio complicado. Porque os próprios espíritos haviam dito que a sua saúde iria ser alterada pelos trabalhos, porque ele trabalhava à noite, etc. Então, quando ele perguntou qual é a minha missão, e o espírito, se eu não me engano, do rei Luiz, disse o que seria. Mas, se ele não seguisse, ou não prosseguisse com isso, iria ter uma segunda pessoa. Muitos dizem que essa segunda pessoa seria Leão Denis, que também estava sendo preparado, filho do amigo de Kardec. Então, foram contemporâneos. Então, eles sabiam que Kardec estava com problema de saúde, dito pelos próprios espíritos. Tiveram, é uma coisa que Paulo fala, eles tiveram tempo de se organizarem. Estamos falando de pessoas intelectuais, não é uma zélia. São pessoas que tiveram tempo para saber o que estavam pretendendo. Estamos falando de advogados, de outras, eu não me recordo mais, mas vai aparecer. Então, quando nós falamos aqui, estamos vendo, aí, poxa, mas como é que eles conseguiram fazer isso? Porque já sabiam que Kardec, em qualquer hora, poderia desencarnar. Tanto que, quando ele se retirou, pensaram que ele ia desencarnar naquela época. Bom, onde eu parei mesmo? Aqui, não é, gente? Aqui. É, examinados. Aqui, quando é, aonde? Aqui, como vamos nos mostrar, é aqui? Vamos demonstrar, meses após a morte de Kardec, não, a sociedade, a... Aí, você joga, não sei lá. Qual, aqui? Você está embaixo de Kardec, as obras de Kardec. Ah, também estabeleceram salários, lucros e dividendos mensais. fui. O que é isso, gente? Estou podendo... Eu não estou podendo mexer mais. Que estranho. Não está aqui, gente? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu vou ter que sair. Não vou poder. Aqui. Eu não estou podendo... Gente, eu não estou podendo porque a tela... Vocês estão vendo? Vamos. Porque vocês estão do lado direito e eu não sei por que ficaram e não querem sair. Oh, Jesus. Deixa eu ver. também estabeleceram salários, lucros e dividendos mensais. Somente no primeiro ano receberiam mais que o dobro do capital investido. A sociedade parisiense foi por eles afastada das atividades oficiais do Espiritismo, ficando completamente isolada e sem função. Criada por Kardec. Criada por Kardec. Olhem só! Como tiveram a coragem de fazer isso. Amalie Boudet, esposa de Rivale, em idade avançada e sem o apoio constante que tinha dos seus maridos, ficou à sombra deste golpe, enganada, vitimada e deixada à margem, perdendo definitivamente o controle sobre os bens e estruturas iniciais a ela confiados. Porque muitos se perguntam por que Amalie não fez nada. Aí está a pergunta. Porque nós sabemos que Amalie era nove anos mais velha que Rivale. Então, ela não pôde fazer nada porque simplesmente estava nas mãos dele. de posse do contrato, somente dois administradores geriram efetivamente a sociedade. Gente, por favor, cuidem desses nomes que agora vão ser... Vamos ver quem são, quem foram os que adulteraram o Espiritismo. Delier e Pitar, poucos meses depois, o primeiro renunciou. Quem foi? O Deslier. Estão dando lugar a Lemarri. Gente, Lemarri foi, já falamos, para quem sabe, ele que fez tudo isso. Ele era um alfaiate. Lemarri é o causador que inclusive o Chico falou. Foi ele que... Como é que é a Marinette que a gente estava vendo? Ele que enterrou o Espiritismo. Ele utilizou essa palavra. A gente viu isso, não foi? Mas eu não me recordo como ele foi. Em seguida, foi a vez de Bitar. Oi? Ele dizia o Corveiro. É, o Corveiro. Então, é importante lembrarmos desse nome. Não vou citar o nome dessa pessoa que nós sabemos que está encarnada e à frente do movimento espírita brasileiro. Certo? E foi comprovado isso. Por quem? Por Chico Xavier. Marinette, eu enviei a carta no grupo também, né? Ou só foi no meu e-mail? Ah, no teu e-mail, né? Uhum. Manda pra mim que eu quero saber. Foi no meu e-mail. É. Então, é uma pessoa muito conhecida e que está encarnada e que até o Chico Xavier pediu pra que essa pessoa não psicografasse obras. Quando essa pessoa foi visitá-lo, o Chico falou, meu irmão, você vai fazer isso que os espíritos estão dizendo porque estava, não sei qual foi o espírito. Se você leu, você me lembra, Marinette. Pediram pra que essa pessoa não voltasse ou não escrevesse porque poderia voltar aquelas coisas de Kardec, na época de Kardec. E Chico perguntou, meu irmão, você não vai fazer isso, né, ele? Eu vou pensar. Então, foi avisado. Em seguida, foi a vez de Bittar abandonar o bar. Por fim, o médium Ialfayate Lemarri passou a ser o único responsável legal pela sociedade com plenos poderes para agir conforme seus interesses pessoais. Alguma coisa aí, Leite, pra você querer perguntar ou adicionar alguma coisa? Não, tudo ok, obrigada. com todo esse poder em suas mãos, gente, impressionante, né? É que de um Ialfayate passar pra pra um rico por causa ganhou com o próprio espiritismo, com todo esse poder em suas mãos, esses poucos indivíduos cederam aos interesses dos inimigos declarados do espiritismo. Inimigos declarados do espiritismo. Estamos falando de encarnados, não desencarnados, daquela época. Havia alguns anos que se desenhavam tramas lideradas, gente, por favor, é muito importante, pelo advogado André Pessani e seu amigo doutor Jean-Baptiste Roussein. Isso, gente, Roussein, isso, por favor, escrevam Roussein. Que envolvidos pelo orgulho e pelos inimigos invisíveis, aí tá o invisível, aí sim, falsamente acreditavam ser, olha aí, gente, é mole, ser os messias da filosofia e da moral espírita, devendo tomar o lugar de Kardec. É mole? Não tô escutando. São os falsos profetas. agora se colocarem no lugar de messias, da filosofia e da moral espírita. É. Você, aí vemos que nós, no nosso dia a dia, somos influenciados por esses espíritos que nós mesmos abrimos a guarda. Não é ele só, isso aí naquela época para eles não era nada, eles eram intelectuais. e quando a gente fala de novo, é interessante, Zélia, que na Bíblia, acho que nós lemos aquela vez no Evangelho, já veio falando dos falsos profetas. Ficou isso, marcada, que Jesus explicou, deixou isso bem explicadinho. Foi muito bom naquela época que estávamos estudando isso e graças a essa base que nós temos e que tivemos e como a forma que nós estudamos de diálogo e essas coisas todas, não vamos ter problema. infelizmente, os administradores da sociedade abriram espaço para essa mistificação, uma imitação dos dogmas das religiões ancestrais, olha aí, baseadas nas ideias de queda, culpa e castigo divino. No decorrer dos anos, transformaram a revista espírita no instrumento para fazer esquecer, olha aí, gente, fazer esquecer a teoria original do espiritismo que é fundada na autonomia intelectual. Então, aí vemos como foi, surgiu tudo isso. Oh my God! que isso, que isso, hein? Só Jesus viu para mim poder aprender isso aqui. Oh! Eu boto o negócio, aperto isso aqui e nada, Marinette? Agora, agora? Agora. Mas esse amarelo aí está meio bravo, mas está tudo bem. Esqueci a teoria original do espiritismo, que é fundamentada na autonomia intelecto-moral. e graças a isso que temos a doutrina alterada. A ele, principalmente a esse nosso irmão, porque é esse aqui, ó. Ui! E agora sumi tudo. Le Marie, não sei o que aconteceu, mas está tudo bem. Não sei. Le Marie, Ah, senhor. Influenciados pelos planos de guerra, dois inimigos. Ah, gente, como é que eu faço para isso aqui sair e tirar? Quem sabe? Ok. Como se tira isso? Não pode voltar em cima, não? Em cima não tem uma coisinha para fechar, não, velha? Eu não sei o que significa flashcard. Vou criar um. Bom, é o que eu estou aprendendo, sabe? Se eu vou... se você colocar a sua tela grande. Eu vou voltar, gente. Ai, Jesus. Eu tenho que voltar, gente. Embaixo de tudo tem os pontinhos, os três pontinhos. Eu estou vendo aqui, sabe? É porque eu não estou podendo tirar, exportar, eu não sei. Está ali, ó. Ocultar caderno. Deve ser isso aqui. Vou apertar isso. É. É cruel. Ah, senhor, dá-me paciência. A gente apanha coisas. É, apanha e como. Aqui, gente. Vimos. Influenciados pelos planos de guerra, dois inimigos. Dos inimigos invisíveis, Hustem e Pessani atacavam o trabalho de Allan Kardec em três frentes. Teoria, organização e método. O Pessani era amigo do Hustem. E, se eu não me engano, esse Pessani aqui era o advogado que era bem rico e liberou, inclusive, verbas para depois, depois que ele desencarnou para Hustem. Bom, mas deixa para lá. Vamos continuar, senão vai ser... Então, ele atingiu, ele atacou o espiritismo com a teoria, organização e método. Gente, olha como estava todo... todo organizado. Impressionante que, às vezes, nós temos... somos inteligentes, somos inteligentes, mas, em vez de melhorar, só complica a coisa. Olha como eles se organizaram para isso. Se organizaram muito bem. Quanto à teoria, vamos iniciar com a teoria. Oh, my God! Eu estou apanhando, gente, me desculpa, viu? Mas é porque eu estou aprendendo. Quanto à teoria, nada de novo. Apenas defendia a versão dogmática da metafísica das religiões ancestrais. Como se Deus fosse um soberano ditador, impondo sua vontade por meio de cargos e recompensas. Esse foi e é o nosso problema. Por quê? Porque ficou e como está. Está impregnado na própria doutrina. assim... Oh, my God! Que jeito, só Jesus na calma. Até hoje, nós estamos vendo que o céu e o inferno que foi adulterado tem tudo isso. Os castigos que vão... Aí, nós que somos espíritas inventamos umbral. o inferno no catolicismo, umbral no espiritismo. E o no próprio doutrina fala que não é bem por aí. Isso quem leva somos nós, é o espírito que conforme ele se encontre como é, vai chegar no mundo espiritual da mesma forma. Então, isso de umbral que pode ser uma região entre aspas consciencial não significa que seja o inferno como nós pensamos. Mas somos nós que, como temos ideias, ações, nos unimos. É claro, gente, se temos... Se nós... Vamos dizer, Marinette come pra caramba a carajé. Ela come a carajé. Come o tempo todo a carajé. Então, só quer deixar a Zélia com raiva pra assim, Zélia, olha a carajé e toma cá, toma lá. Aí vai, se junta com uma com leite, com uma outra lá. Vamos comprar a carajé, vão fazer inveja pra Zélia. Então, mais ou menos assim, da mesma forma que somos, vamos continuar sendo. Nós estamos conversando de uma forma agradável pra que possamos entender. É porque realmente, aí está, aí está. Estamos trazendo isso porque foram encolcados, foram, foi colocado no, na doutrina espírita. Tirou a base de autonomia pra que fosse desviado. E depois vamos ver que eles eram católicos ferrenhos. Alguma coisa pra, vocês querem deixar alguma coisa aí, Marinho? peraí, eu estava aqui, Zélia, pensando, a complicação, como que nós mesmo complicamos as coisas? Né? Onde existe uma coisa tão fácil, nós chegamos lá, não? pelo materialismo, por vingança, aí já complicamos as coisas. É impressionante, né, Marilene? É impressionante que, como você mesmo disse, é, 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 é pelo, somos, agora tem uma coisa, nós complicamos, mas nos deixamos levar pelo mundo espiritual, é verdade. É verdade. como você mesmo, você mesma disse, estamos sempre complicando as coisas, só ao invés de ser, a coisa mais, uma coisa que era, que é, algo tão lindo, e melhor, e para nós, ou seja, Flor, para nos auxiliar, ao invés de se tornar uma rosa, se torna espinho. Está no espinho, né? Uma coisa que serviu para nós, que veio para nos auxiliar todo corrompido, pelo que nós vimos por interesse próprio, porque o que estava aí era isso. Aí o que está? Orgulho. Orgulho. Danância, né? A vida no mundo seria destinada apenas ao sofrimento, como pena imposta aos que caíssem no erro, renovando vida após vida, com maiores dores para quem errasse novamente. Mas, a doutrina espírita é propriamente uma revolução na metafísica, na moral e na moral. Essa metafísica, gente, olha, geralmente, o Paulo fala que é para que nós possamos chegar àquele homem de bem, sermos bons. Eu vou pedir para que ele converse conosco que venha aqui. Oh, my God. Salvar. Nos explicar melhor sobre isso, mas, na verdade, ele deixa claro que é nos levar para nos tornarmos pessoas bondosas. Mas eu vou chamar para que ele explique isso gradativamente. Afirma que iniciamos simples e ignorantes, ou seja, aqui está a base da doutrina. Afirma que iniciamos simples e ignorantes, evoluindo pelo próprio esforço, de forma consciente e voluntária. Base de tudo. Aí está a base. Está a base. Não há castigo nem recompensa, pois Deus rege o mundo moral por meio de leis naturais. O sofrimento é inerente à imperfeição. Está em nós, independente de qualquer, de tudo. Somos nós que fazemos e que fazemos tudo isso. Enquanto a felicidade é o sentimento natural de quem age pelo dever. Gente, isso é para mim tão lógico. Por quê? Sinzera, que arrogante você é. Não. É porque se nós estamos no nosso dia a dia, a Marinette está fazendo a faixinha dela lá, toda semana na sexta-feira. De repente, ocorre alguma coisa e ela não pode fazer durante três semanas. Olha aí. ela vai ficar com a consciência muito pesada, como eu. Vai que eu estou fazendo feijão e de repente, ao invés de colocar sal, eu coloco açúcar, como já aconteceu com as coisas. Aí, nós estamos fazendo as nossas coisas, estamos com, o pensamento está em outra coisa. o que é tão simples como a Marinette falou, complicamos. Então, essa parte da felicidade, nada mais nada menos, é do que nós nos sentimos bem conosco. Essa palavra felicidade é relativa. Porque a felicidade completa é quando chegarmos ao nível espiritual, evolutivo, ao ponto que não vamos ter vergonha, nem vergonha, não vamos pensar em praticarmos, entre aspas, nem vou falar mal, coisas negativas para o próximo. Então, essa felicidade é consciencial. Quando nós estivermos chegando a esse ponto em que, olha, eu não vou ficar com inveja de leite, não, porque ela está comendo bolo de amendoim, de milho. Vou nada, coitadinha, a bichinha trabalha tanto, ela necessita disso para ela ficar mais forte. ao invés de eu ficar e ficar assim, poxa, essa lei de acruelva, está comendo o bolo, deixando, me deixando. Entenderam? Eu estou brincando nisso, mas para que possamos entrar para o nosso dia a dia. É porque colocamos a felicidade num patamar tão lá em cima, tão no primeiro grau, degrau, que nos esquecemos que são apenas momentos felizes que temos e nós podemos, sim, nos sentir felizes. Mas não a felicidade, que pensamos, porque a felicidade, na verdade, é estarmos bem conosco. Eu não vou ficar com o velho do Marinette. Não vou. Por quê? Porque não vai passar para a minha mente. Não vai passar. Simplesmente não vai passar porque isso já se torna inviável para mim. Então, esse sentimento natural, como está dizendo aqui da doutrina, esses castigos, recompensas que foi trazido por conveniência própria e colocaram felicidade para se atingir. É a mesma coisa. Ah, não, eu faço as coisas bem direitinha e vou ser uma pessoa feliz. Olha, aí tem os castigos e as recompensas. E é por isso que nós estamos estudando nem céu nem fé. entender agora porque fica mais fácil. E no evangelho fala, a felicidade não é desse mundo. Como Jesus deixou, eu não pertenço a esse mundo, meu mundo não, como é que ele falou? O meu mundo como é que ele falou? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Assim é a felicidade. A nossa felicidade é no mundo espiritual. Como você disse, nós temos só uns momentos, né? E é nesses momentos que devemos agarrar, né? Naquele minutinho que a gente está feliz. Mas tem uma coisa também, Marinette, Jesus, quando estava pregado na cruz, apesar de toda a dor, ele não reclamou. Ele não reclamou. Ele sabia que era temporário. Ele estava num estado consencial superior àqueles que ele mesmo falou, pai, perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente. Exatamente. Quando ele falou isso, ele já sabia o que ele estava falando, não? E é por isso que quando... Leide? Eu posso colocar uma coisa em relação ao reino de Deus? Quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, porque era um reino completamente superior, espiritual, mas ele fala que o reino de Deus é uma situação interior, que ele diz que se a pessoa estiver em completa sintonia, espiritual, quer dizer, aqueles fluidos que a gente falou, dispõe fluidos espirituais, investe mais nisso que no fluido material, ele já consegue estar no reino de Deus, mesmo vivendo aqui na Terra. Tem pessoas completamente destacadas, desapegadas, que já vivem um grau do reino de Deus, porque é uma questão de sintonia com essa consciência, com essas leis, então ele diz, não é um tempo em algum lugar, não é um lugar o reino de Deus, é uma situação de sintonia, de reconhecimento da sua natureza espiritual, onde você estiver. Não é isso que eu queria colocar. Não, mas é verdade. Isso é bom que traga assim, porque é como o Leite está falando, Marinette? Quem faz os infernos ou os céus somos nós. Aqui teve uma pessoa que nós estávamos falando sobre, estudando alguns anos atrás, sobre o céu e o inferno, quem, quem, nós temos os nossos céus e os nossos infernos. Quando eu falei isso, que céu e inferno não existem, ela, como não existe? Não, porque quem faz o céu ou o inferno somos nós. Então, nós estaremos no céu ou no inferno íntimo. Não aceitou, nunca mais apareceu. E a realidade está estampada, mas ela nunca mais apareceu. Então, o que eu estou querendo trazer é como está enculcado isso em nós. É grave, estamos trazendo de outras existências. Tudo isso, para o Espírito, para nós, é novo. Foi muito bom o que a Leite falou. Então, como nós estamos conversando, poxa, eu vou ficar no inferno porque a Leite está comendo bolo de milho? Posso ficar. Não é não? Não vou ficar. E pede um leque. Boa! Está vendo? Essa Leite é cruel. é o que você encontra é o que você encontra isso. E pede moleque do Nordeste que é diferente. Poxa! Está vendo? Essa aí é a obsessora. Então, não é não, gente? A gente está brincando aqui, mas não é. É? Não é. Eu acho que foi muito fácil para essa pessoa mudar, porque a gente já vinha com essa tendência, já em todas as religiões, né? Assim, a Europa era muito carregada do catolicismo, né? E já havia essa manipulação muito enraigada. Foi fácil que as pessoas aceitassem assim. Aliás, tem pessoas que preferem assim porque não sabem o que fazer com a liberdade. Elas querem alguém que diga, ah, eu vou lá para dizer o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me comportar. E isso foi fácil, né? Porque a liberdade também acarreta mais responsabilidade. Aí você falou. Responsabilidade. Responsabilidade. Leite, é como você falou. Responsabilidade. E eles eram os responsáveis. talvez pela revista espírita daquela época. E eles eram advogados. Alguns de advogados. Então, para manipular tudo isso, gente, pelo amor de Deus. Quando se tem condições financeiras e mexendo com a lei, né? Então, é isso. Mas, estamos aqui para aprender. Só que, ficar falando também no nosso dia a dia, ah, não, manipularam a doutrina espírita. Sim, manipularam como? Então, vamos aprender, porque também é um dever nosso primeiro é conosco aprendermos para depois sair e explicar. Ah, mas eu não sei explicar. Deras, nem eu. Mas nós podemos tentar. Tentar entender que dentro, sim, da doutrina espírita foi manipulada. Principalmente, os dois últimos livros. quando eu estudava sobre o corpo de Jesus no Gênesis, eu não entendia. Existem espíritas que creem que Jesus não reencarnou, que ele apenas se materializou. Isso é grave. porque, como espírito superior, ele vai, se materializa e não precisa reencarnar. Mas, se ele não tivesse reencarnado, ele estaria contra as próprias leis naturais, as leis divinas. E ele não poderia estar porque ele é o dirigente espiritual do planeta Terra. Gente, tem espírita, tem espíritas. Eu não estou brincando, não. Esse aqui que vocês vão ver, que o Rostem falou, que foi uma média que eu não recordo o nome, ela psicografou os quatro evangelhos. Se chama os quatro evangelhos. Tem espíritas que dormem do lado com esses quatro evangelhos. E no próprio movimento, diz, Jesus não reencarnou. É grave. É grave. É grave. porque se estamos estudando, não se pode alterar as leis divinas. Um espírito superior, sabendo disso, ele vai e respeita os limites de cada um. Como é que ele vai impor-nos alguma coisa? Como é que ele não pode, não pode estar contra a própria lei divina? É uma lei natural. Bom, autonomia abrirá os caminhos de uma humanidade renovada. Por outro lado, para dominar alguns, os inimigos invisíveis lutavam contra a organização proposta pelo espiritismo de uma direção coletiva proposta por Kardec para o futuro do movimento espírita. por isso, os inimigos defendiam, olha aí, a autocracia. O que é isso mesmo aí? Depois você vê, se você tiver autocracia. Tem aqui, gente. deixa eu ver se eu chego até lá. É porque eu uso, por isso que eu gosto de usar o Word, porque fica mais fácil. Aí eu vou buscar lá o significado. Autocracia. Excesso de poder. Eita, bom. Excesso de poder. poder absoluto e inquestionável. O governo russo, à época dos Kisares, era quase uma autocracia absoluta. Tipo de governo em que uma pessoa ou um grupo de pessoas detém o poder completo sobre uma nação. Autarquia. Ai, meu Deus, espera, deixa eu salvar isso. Autarquia. Então, é o excesso de poder. Poder absoluto. Pronto. Então, poder absoluto. Por isso, os inimigos defendiam o poder absoluto, afirmando que surgiriam um... Gente, isso é demais. Surgiriam um Messias com supremos poderes para controlar toda a humanidade. Para mim, isso é tão absurdo. O Messias é um só um. Não, mas por que tinha que vir o Messias para poder modificar isso? Por que eles pensavam assim? Desejavam transformar o Espiritismo numa igreja mundial, com um Papa comandando-a. Um devaneio. Por fim, quanto ao método... Gente, agora vem o método. Nós estávamos falando até agora sobre a teoria. Qual era a teoria? Quem se lembra? Até agora foi só a teoria. Qual foi a teoria? Hein, Leite? A teoria de quem? Aqui que ele falou, Rostem e Pestalozzi atacavam três... Atacavam o trabalho de Kardec de três frentes. Teoria, organização e método. A teoria era a teoria da liberdade da liberdade de indagem que o Espiritismo trazia. Eles atacavam essa ideia escravizando o pensamento ao céu, o inferno, com recompensa. Mudaram completamente. O Espírito é um livre pensador, que é a teoria do Espiritismo, e eles colocavam como tem que seguir regras, dogmas, e essas teorias assim, drúxulas de Jesus não encarnou, o corpo era fluídico, as teorias... As alterações, né? Gente, eu estou... Me perdi. Foi o que deram falando dos castigos e recompensas que queriam fazer do Espiritismo uma igreja mundial com o Papa comandando-a. É claro. É porque quem iria ser o Papa? eles iam manter o que já existia, né? Ia ser um Constantino, né? Na época do... Quando eles pegaram lá o... o cristianismo primitivo, eles também transformaram, né? Nessa igreja católica, o cristianismo primitivo também sofreu uma alteração terrível, né? Se transformou no cristianismo que a gente conhece hoje, eu acho que ia acontecer, eles pensaram talvez fazer a mesma coisa com o espiritismo, transformar em uma coisa, uma estrutura de poder, né? Como é o cristianismo. Porque nós estamos vendo quem era que estava no poder naquela época. Eram os dois. Era Rustem. Como é que é o nome dele? Aqui. Rustem e Pessani. Então, eles continuariam. Eles continuariam. Então, vimos a teoria, como eles se organizaram e agora o método. Quanto ao método, rejeitavam a universalidade do ensino dos espíritos superiores que Kardec aplicou em toda a pesquisa. Por que universalidade? Porque os médios estavam espalhados no mundo todo. E Kardec com um tema pegava isso e analisava para tirar a síntese de tudo isso. Ou seja, fazendo uso dessa metodologia quando chegava a hora de oferecer um conceito novo para os espíritas. As mensagens por diversos médios em localidades diferentes e independentes tinham o mesmo fundo, o mesmo ensinamento. ou seja, se está com vários médios com mil médios, se é algo que deve ser transmitido à humanidade, vai ter o mesmo conteúdo, ou seja, o mesmo objetivo, mesmo que sejam palavras diferentes. Desse modo, há, além da uniformidade, uma evolução contínua das ideias. Esse é o espiritismo. Os inimigos, por sua vez, acreditavam em messias predestinados e revelações por um único médico. Não tinham como agir de forma universal, pois suas ideias eram pessoais e equivocadas. Eu não sei até onde está essa... Eu fico me questionar. São pessoais. Pessoais. estão equivocadas, sim. Mas qual era? Qual é? Por quê? Qual era o objetivo de levar essa equivocação sabendo que eles eram, eles eram, o de LeMarie, ele era espírito. Está certo que foi, está, sugestões do mundo espiritual, mas se tem uma base, poxa vida, então nós vemos o quanto é importante a oração, a meditação e a vigilância. Se nós estamos estudando e de repente Marinette vai ligar lá para a Leite e fala assim, olha, vamos fazer isso com zélia, tudo tal e tal. Mas se nós temos uma base que a doutrina diz amor e caridade, como nós vamos procurar querer fazer o mal? é, para mim, é complicado entender isso. O que eu entendo aqui, sabe o que é? É que, na minha compreensão, quando você tem um plano, tudo tem que se encaixar nesse plano e o espiritismo trabalhava com, ele trabalhava com pesquisa, né? Ele não traçava um objetivo, ele ia vendo onde aquilo chegar e investigando bem e a cada resultado ele ia buscando mais saber, mais saber para depois ter uma conclusão. E aqui, me parece, assim, se era uma coisa assim, não era pesquisada, então havia um plano, a gente vai fazer alguma coisa com isso, não é descobrir o que é isso. Havia um plano para ser seguido e o que importava era que ele mantém aquilo. O objetivo, né? realizar... Tinha um objetivo, vamos com isso, fazer isso, entendeu? Agora ninguém sabe qual era o plano maior, né? Quer dizer, sabe, né? O plano era mudar as cartas, que era isso que eles seguiam e para isso não importava a universalidade para quê? Para contrastar aquilo que eles estavam querendo fazer? Aí não faz senso, né? Perder energia, esse plano já estava todo traçado. Eles tinham o objetivo, na verdade, de alterar o espiritismo, né, Leide? O objetivo deles era isso, colocar as ideias dele, né? E, na verdade, devia continuar dominando, né, Leide? Dá para entender que o plano era usar isso com o objetivo, né, de uma estrutura de poder mesmo, né? Não era uma estrutura de pesquisa ou filosófica a esse ponto. aí ele vem dizendo assim, agir num só grupo dominado por eles, olha aí, Leide, era a única maneira de burlar a universalidade do ensino. Ou seja, claro que não convinha, porque se outras pessoas tivessem ideias diferentes, como eles poderiam continuar no poder? Isso não é muito, está muito distante, não. está muito distante, não. A universalidade liderada pelos espíritos superiores denuncia a equivocada procedência das falsas ideias, das teorias absurdas advindas de opiniões pessoais retrógradas ou tradições dogmáticas. Isso aqui é importante. Aqui, ó. Esse é o problema. de queremos levar sempre e de não aceitarmos ideias das outras pessoas. as vezes me sobe também o sangue quando eu estou escutando no estudo algumas coisas que, nossa senhora, meu Deus do céu, dá-me paciência. Mas, com isso, nós aprendemos das equivocações nossas, dos outros, tiramos tiramos coisas que nós havíamos pensado no estudo. Lembra, Marinette, que quando Beto falou sobre, ele falou sobre o gerro lá no céu infarto, não, nosso lar, que aquele senhor que estava passando por muita necessidade no mundo espiritual, ele estava com raiva do filho, que, na verdade, não era filho, era o gerro. Eu nunca tinha pensado nisso, eu estava pensando que era o filho, mas aí, quando a filha falou, mas ele chegou na nossa família para ser o vosso, como, chegou para, como um filho, como um filho. Então, quando o Beto falou isso, eu não tinha pensado nisso, não. Eu, uau! Então, não tem coisa melhor do que estudo assim, em grupo. O negócio é só o orgulho, porque cada um tem a sua opinião. Nós que queremos colocar máscaras, Zelinha Boazinha, Zelinha isso, Zelinha aquilo, porque, na verdade, quem foi Zelinha em outras existências? Uma freira, uma madre superiora lá, querendo colocar as freiras lá, tudo no castigo, e etc. e tal. Trazemos isso conosco, e vamos mudar isso? esse é o problema que nós não aceitamos quem realmente somos. É, e não é só uma personalidade que a gente traz, não é? Não é. Graças a Deus apareceu a Erika na nossa vida para a gente aprender esse negócio dessa subpersonalidade. Isso é verdade? Até então, eu estava pensando que eu tinha uma visão completamente diferente. agora eu me assusto. Quando a gente descobre quem nós somos realmente, não é, Zelinha? Aí se assusta, aí se assusta. Eu estou perto de descobrir, mas quando eu descobrir, eu já sei que já estou fazendo olho grande já agora. Mas não é que a gente vai descobrir completamente, é quando a gente descobre. Não é, mas pelo menos uma parte, não? E por isso, quando a gente vai escutando quem realmente eram algumas, porque a gente não vai, porque depende muito dos nossos protetores espirituais liberarem. É, é. Aí, essas tradições dogmóticas que nós trazemos. Porque não vale a pena, o nosso orgulho é muito grande. É. Alguma coisa aqui, gente? Anete? Leite? Oi. Oi. Ai, gente, pelo amor de Deus. Opiniões pessoais retrógradas ou tradições dogmáticas. Nem vem, viu, Leite? Ficou bem verdinho aí no teu nome. Você quer falar? Põe a câmera aí, Leite. Põe a câmera aí. Só tem nós três aqui. Põe aí a câmera. Põe a câmera. Oxa. Só tem nós três aqui. Não, assim, nós três, não? Entre aspas. Mas ficou com o negócio de Leite aí que ficou com... É importante estar escabelada, não? Não é, Leite? É, apareceu um barulho. Retrógradas ou tradicionais dogmáticas. Vici... Ah, gente, desculpa. Retrógradas ou tradições dogmáticas viciadas. Mas a estratégia desesperada desses refratários das ideias progressistas do espiritismo era mesmo impedir sua divulgação. Não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade fossem compreendidas pela humanidade. Olha aí o objetivo. Essa estratégia aqui... Ah, viu, Leite? Olha aí, ó. Ah, é o objetivo aí, ó. Eu não sei por que não fica azulzinho. Eu quero azulzinho e não fico azulzinho. Só fica amarelo. Tem a tela porque está preta, não, Zé? Não, né? Eu não sei, Marinette. Eu aperto aqui, ó. Está vendo as cozinhas aqui? Aí eu aperto no azul. Aí já fica azul. É, eu fico uma coisa estranha aí. Parece um cinza, ó. Aí eu só coloco o rosa. Ah, tá bom. Então aí está vindo o objetivo? Por quê? Olha, gente, não permitir ou não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade fossem compreendidas pela humanidade. Já está vendo. Pois essa revolução seria o fim dos seus privilégios e poder. Desejavam impedir que a boa nova se espalhasse pelas massas. E então, algo ainda mais terrível ocorreu nas sombras. As obras... Aí, gente, olha aí a Leide. As obras conclusivas do legado de Kardec, o céu e o inferno e também a gênese, foram adulteradas. Eu vou botar aqui privilégios e poder. trechos de importantes... Gente, pela madrugada. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem... Gente, olha aí. Dentro do próprio espiritismo, ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentadas. Isso é grave. Textos lúcidos e esclarecedores de Kardec, escritos segundo os ensinamentos dos próprios espíritos superiores, foram embaralhados e dilacerados até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdessem. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso tudo para o espiritualismo não chegar na humanidade. não é espiritualismo? Não? O espiritismo. O espiritismo. Não chegar na humanidade. Para que nós não tendiéssemos uma ideia. É. Não tivesse... Porque, na verdade, é de nos educarmos. Porque o povo educado... Ô, Marinette, nós somos de onde? Com a nossa pátria. Brasil. Você está aí na Alemanha ou eu estou aqui? Você acha que esses políticos vão fazer o que quiserem aqui? Oi, aí? Já com os necessitados... Porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem o seu salário quando estuda, quando segue, supostamente, sua rotina, sua direção. São... É o povo mais educado. Então, eles vão se impor para dizer não. Está errada, Zélia, se eu sou uma alma política. Você está errada. Porque aqui nós votamos em casa. Eu não sei na Alemanha. Recebemos todos os materiais recebemos... Ah, aqui não. É. Recebemos um pacote assim, um pacote de envelope. Anotamos e levamos. Pronto. Ah, interessante. É. Agora, você tem que ir, né? Aqui a gente tem que ir lá e fazer a votação. Eu, sinceramente, eu nunca fui, né? Pronto. Aqui não é obrigatório. Aqui também não. Vai quem quer. Pois é. Então, assim, vão fazer o que querem, não. Mas quando o povo não está educado e que vende os seus votos por interesse, quem ganha com tudo isso, com a ignorância do próprio povo? É quem está no poder. Então, todo mundo. Porque no Brasil tem muito disso, né, Zélia? Vender o voto... Pois é, Marinete. É por isso que nós estamos falando. Por quê? Eles pensam, o povo pensa... que está ganhando. Mas por trás disso, existe uma máfia bem superior daquilo que eles tenham ideia. E aí está aqui. Sempre existiu, porque nós somos seres humanos, né? Aí, por mais de um século... Gente, vai dar seis horas. Por mais de um século, essas adulterações ficaram desconhecidas, apesar das denúncias, dos desvios feitas pelos fiéis colaboradores, pioneiros da causa. Olha, gente, isso aqui é importante. Amélie Baudet, que é a esposa de Kardec, Bert Froppo, Léon Denis, Gabriel Delany e seus pais, Camille Framarion, o casal Rosen, Henri Souser, entre tantos outros. Suas vozes foram abafadas no passado, mas seu alerta ecoou até nós. Então, aqui, eles procuraram fazer algo, mas não tiveram voz. É hora de estabelecer a verdade. Recuperar... Esse é o nosso objetivo. Recuperar as ideias originais. Pois é tempo de o espiritismo participar da revolução moral que transformará a humanidade pela força da liberdade, da responsabilidade pessoal, da fraternidade e da solidariedade nascidas da base inabalável do dever e da caridade. Aí, olha. Dever e caridade. Aí foi o que nós estávamos comentando ontem, não foi? Não foi ontem que a gente comentou? Às vezes eu me perco, sabe? Eu acho que foi ontem, não foi, não? Foi ontem, gente? Foi. Nós estávamos falando da caridade? Ah, eu não sei, não. Não lembro. Porque quando nós... Não me recordo, mas quando eu falei alguma coisa... Eu acho que foi ontem, sim, Marinette. Quando eu falei que nós... Ah, foi. Foi, foi. Foi. Porque quando nós falamos da caridade... Foi, sim. Porque um falou assim, o que é caridade para um para a caridade para a outra. Porque o que é caridade para mim não é caridade para você. Erra. Porque a caridade mesmo é o fazer o bem sem... Não importa como. Então, o dever. Isso, gradativamente, quando nós estávamos conversando, quando chegarmos a esse ponto aqui, não vamos ter tantos problemas de aceitação. dever e caridade. Quando chegamos, pelo menos, a um deles, pelo menos um pouquinho, se nós temos assim, o meu dever é estudar para poder entender. Como é que eu vou saber se é o certo ou se é errado ou se eu não estudo? Aí fica no estudo só criando sistemas, problemas. Por quê? Porque não pega no livro. Num dos trechos adulterados, adulterados, suprimidos, certamente, pela profunda sua consoladora de... Num dos trechos adulterados, suprimidos, certamente, pela profunda consoladora de suas palavras, Kardec afirmou esse outro princípio. Não há fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Isso é forte. Na verdade, é o despertar. Porque ele deixou bem claro aqui. Ai, como é que foi? Por esse outro princípio. Não há fé inquebrantável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele destrói o império da fé cega, da ignorância, que aniquila a razão, a obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e ergue sua moral. Quando vemos isso aqui, vemos algumas religiões que pregam determinadas coisas. Vamos comprar a vassoura para limpar os nossos castigos, uma coisa assim. Vamos comprar água benta para nos purificarmos. Aí está aí, a fé cega. Foi isso que nós falamos a semana passada, não foi? A fé cega. Porque não usamos a razão, porque estamos sempre manipulados. Mas, sabe, Marinette, nós dizemos que eles são os culpados, mas por que nós nos deixamos levar? Porque para sair também, para sair da acomodação, dá trabalho. Tá. É assim. Porque para sairmos disso, nós temos que estudar. Temos que colocar e analisar. E será que queremos isso? Pois é. Gente, já são dez horas. Já? Hoje passou rápido, não? Também. Eu falei para a Dedeu aqui. Gente, pelo amor de Deus, onde paramos? É isso aqui. Então, Marinette, paramos... Essa é a bandeira original, não é? É, é, na 16. Página 16. Tá marcada aí, né, Marinette? Tá, marquei. Tá, obrigado. Ui, então, vamos parar. Agradecemos a todas e a todos por estar conosco. Ficamos muito contentes, alegres de sentirem, mesmo que não vendo, a energia que futuramente se encontrará unidos a nós, aqui na Casa do Caminho, seja em Biel, seja na Alemanha, seja em Zürich. Até a próxima. Muito obrigada. e aí, e aí, e aí, Obrigado.